Oi, pessoal! Aqui é a Virgínia. Você sabia que o verbo arrumar pode ser usado de muitas formas diferentes em português? Nesta lição, você vai aprender seis significados diferentes do verbo arrumar. Não saia daí! Se você ainda não fez o meu mini curso de pronúncia, eu recomendo muitíssimo que você o faça. Esse curso é totalmente gratuito e já ajudou milhares de pessoas em todo o mundo a melhorar sua pronúncia no português brasileiro. Para se inscrever, visite o meu site www.speakingbrazilian.com Agora, vamos começar nossa lição. O verbo arrumar é muito comum e nós usamos o tempo todo. Este verbo é muito interessante porque pode ser usado em muitas situações diferentes. Nesta lição, você vai aprender os seis usos mais comuns deste verbo. Número 1. O verbo arrumar é usado no sentido de pôr em ordem ou organizar. Por exemplo, O verbo arrumar é usado no sentido de conseguir ou obter algo. Por exemplo, Finalmente a Maria arrumou um emprego. Ela precisa arrumar um dinheiro para pagar pelo carro. Número 3. A expressão arrumar uma desculpa quer dizer inventar uma desculpa. Por exemplo, Ana está sempre arrumando desculpas para não sair com a gente. Preciso arrumar uma desculpa para não ir à festa amanhã. Número 4. O verbo arrumar também é usado no sentido de provocar. Por exemplo, Joãozinho está sempre arrumando briga na escola. Pedro sempre arruma confusão no supermercado. Número 5. O verbo arrumar-se também significa vestir-se. No sentido de se preparar para ir a um lugar. Neste caso, este verbo é pronominal. Por exemplo, Vou tomar um banho e me arrumar. Tenho um jantar hoje à noite. João gosta de se arrumar para ir ao trabalho. E número 6. Também usamos o adjetivo arrumado ou arrumada para nos referir a uma pessoa que está bem vestida. Por exemplo, Lucas está sempre bem arrumado. Parece que está sempre pronto para uma festa. Maria está toda arrumada hoje porque tem um encontro com seu namorado. É isso, gente! Agora você já sabe os usos mais comuns do verbo arrumar. Agora é hora do dever de casa. Escreva um comentário abaixo usando o verbo arrumar. Você conhece algum outro uso ou expressão com este verbo? Deixe um comentário abaixo com a sua resposta. Se você gostou deste vídeo, lembre-se de dar um like e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu posto um novo vídeo com dicas de gramática, expressões e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri